Olá pessoal, tudo bem? Já imaginou como seria se você tivesse um spa dentro da sua casa, sempre à sua disposição? Você teria um momento de relaxamento ou talvez faria um procedimento para cuidar da sua pele? Construir um spa em casa é um sonho distante para muita gente, né? Mas todo mundo pode ter um delicioso momento de relaxamento com Slim Refreshing Massage Gel ou uma pele mais jovem hidratada com Slim Fit Creme Lipo Redutor. Eu sou a Marina Blesman e este é mais um AK Review. Slim Refreshing Massage Gel e Slim Fit Creme Lipo Redutor são dois produtos sensacionais. O Slim Refreshing Massage Gel é tudo o que você precisa depois de um dia puxado. Esse creme é feito com arnica, uma erva natural utilizada há séculos devido a seus vários benefícios. Ideal para um dia puxado no trabalho ou quando bater o cansaço da correria do dia a dia. Mas não pense no Slim Refreshing Massage Gel apenas como uma espécie de remédio para dias estressantes, hein? Ele também é ótimo depois de uma atividade de lazer, como aquela longa caminhada ou uma aula na academia. Eu já estou relaxando só de imaginar. Agora, aonde não dá para relaxar é no cuidado com a nossa pele, né? Slim Fit Creme Lipo Redutor é perfeito para você que busca por uma pele mais jovem, hidratada e firme. Sua fórmula é composta por diversos ingredientes funcionais e além de ser dermatologicamente testado, Slim Fit possui resultados comprovados na redução das temíveis celulites. Além disso, ele também é ótimo para tratar detalhes que ninguém gosta, como o chamado aspecto casca de laranja e as ondulações na pele. Seja para relaxar ou rejuvenescer, a linha Slim da Acmos é perfeita para você. E não tem segredo nenhum na hora de usar, viu? Eu vou mostrar para vocês. Ao final do dia, aplique o Slim Refreshing Massage Gel nos braços e pernas, massageando bem a musculatura. Você também pode tomar um bom e relaxante banho antes, para aumentar a sensação de descanso, sabe? Depois disso, eu tenho certeza que você vai dizer adeus às dores pelo corpo em noites mal dormidas. O Slim Fit Creme Lipo Redutor pode ser usado em qualquer região que você queira reduzir medidas ou sinais da celulite, como pernas, nátegas, barriga e braços. Aplique o produto duas vezes por dia, massageando a área com movimentos circulares, até a completa absorção do produto. Muito simples, não é mesmo? Então, peça já ao seu associado Acmos o Slim Refreshing Massage Gel, o Slim Fit Creme Lipo Redutor e aproveite do melhor de um spa dentro da sua própria casa. Acmos, viva o bem-estar!